Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com a Mila Oi gente! E com a Lari Oi gente! E hoje já estamos aqui de trio bebezinhos, gente! Muito bonitinho os trio bebezinho, bebezinho, bebezinho Fofinhos! Ah, eu sou o mais bonito de todos, vocês não estão nada a ver com nada, né? Eu sou a mais fofinha, bebezinho Eu sou a mais fofinha A Lari veio até com a coberta pro Choco Gente do céu, que maluca Ela veio até com o cobertor E galera, hoje a gente está no Shark Bite pra sobreviver aos ataques do tubarão, né? Os bebezinhos Como a gente é pequenininho, talvez a gente desvie melhor dos tubarão, né? Quem sabe? É verdade Vamos ver, vamos ver Então bora lá pra primeira partida Bora! Começou galera, bora lá que a gente está no nosso barquinho de festa Um barquinho chique É, não era feio? Fica quieto, pai! Meu Deus! Eu também quase caí pra fora, quase caí pra fora Vem gente, é porque vocês pulou Culpa dele Eu vou pular a piscina, a piscina dá direto no mar? É claro Cadê minha? Elas pulam Elas voando pra trás Para de andar, tô Gente, mas é porque vocês ficam pulando seus lixos Que falso Que falso Também não vou dirigir mais não Vocês querem me humilhar, também não vou dirigir Vou ficar acertada aqui Vou ficar aqui andando também Vou ficar dançando Ó, ó a dança Olá, amigues Meu Deus, que isso? A Lari vai dirigir? Eu não, você Vai lá, amiga Toma, toma Ó, tô requebrando tudo Quebra, quebra, quebra pro lado Quebra o pescoço Meu Deus! Quem convidou? Quem chamou? Senta aí, senta senão vocês vão cair Senta Tá sentada Bom, deixa Deixa voar Deixa voar Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar O menino O menino chegou do nada A gente começou a dançar ali Dançando ali, requebrando Que ridículo Cadê o tubarão? Vamos atirar nele Vamos sim Nossa, o barco nem chama atenção, né? Quase não chama atenção esse barco O barão, o primeiro a encontrar Vai ser nós Nossa, os holofotes lá nos quintos Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Tubarão Vou parar aqui, gente Que eu não vou ficar Ele tá vindo? Não Eu ia caindo mesmo Ah tá, vou parar o barco aqui Pra gente dançar um pouco Vamos todos pra pista Ele tá debaixo agora Vem, amiga, dança Vem aqui, amiga, dançar Olha, funciona a piscininha DJ e tudo Quebra, quebra tudo Deixa que vem Pegar os outros Ó, tá todo mundo vindo aqui, gente Que que é isso? É a festa Meu Deus Ai A Lari, a Mila dirigindo as vacas Eu posso Vai, vai, vai O menino vai cair Coitada Vai mesmo Quase caiu Cadê, gente? Vai, vai Eu não vi esse tubarão o jogo inteiro Não sei pra onde ele tá escondido não, filha Eu também não E nem quero saber também Que se eu pular nesse mar Minha fobia e ataca Eu vou ter uma crise de ansiedade No meio do vídeo Nossa, olha a minha arma Que escândalo Meu Deus Pra frente Ó Eu não vi Nossa, minha arma é muito forte Eita Vou explodir o motor do barco Gente, cadê o tubarão? Olha se vocês acham Fica parada aí pra ele vir Pra nós atirar nele Tá bom Fica bem no meio do nada Assim Ele tá ali, ó Ali, 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 ó Cadê? Eu vi ele Eu não posso descer pra atirar? Ah, não Eu acho que é a mancha Eita, mano Ó, gente É a mancha Até ela queimando por dentro já Ah, foi derrotada Olha, deu boa a nossa festa, hein, gente Deu boa, deu boa Eu amo Triozinho quebrando tudo aqui Bora pra próxima Quebrou tudo, vai Gente, começou E vocês não sabem quem é a tubarona Eu acredito que você pegou isso daqui Meu Deus Por quê? Você acha ruim? Olha a velocidade que é, meu amor É o meu jet ski mais rápido Que tem o jogo Vai, vai Milton Milton, sou um tubarão cheio de luz Véi Bem natalina, minha amiga Tá até hoje no Natal Qual o problema? Nossa, que escuridão Vai ser fácil achar a Mila toda nele Vai, vai mesmo Vou pegar a arma na mão, miga Já, já começa Nossa, que escuridão que tá Ah, ela lá, ó Não é? Não tô vendo Ela tá aqui, não tá? Ó, a menina atirando ela aqui embaixo Oxe, deve ser ela sim Eu tô vendo a sombra dela Ai Cadê? Gente, cadê o menino? Não vejo mais Oxe Gente, eu não sei cadê a Mila não Mas enfim, ela é o tubarão E ela é bem feia Oxe, só é linda Ela é brilhante Mano, eu quero muito achar ela Miga, presta atenção debaixo d'água A gente vê de longe Assim, os brilhos Presta atenção Presta atenção Parece um farol É isso mesmo E tá iluminando a noite, né? Ela tá fazendo papel da lua Ela tá, amiga Sim, gente Quem cai no mar vai ser iluminado pelo brilho do tubarão Com certeza Aquela aqui Lua quase Ai, amiga, 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 amiga Ai, achei Pega, pega, pega Tira nela Toma Ai Tira a vida dela, tira a vida dela Tô tirando, tô tirando Ai Ai, Jesus Ai, ai Sai, pato Olha o pato me quebrando, amiga R Ó, o pato entrou na minha frente Que ódio Eu vi O pato ia virar nós Gente Olha lá, amiga Nossa senhora Pega ela Dá tiro, dá tiro Ela não vai pegar a gente Esse barco é muito rápido Não vai Mano, ela tá muito brilhante, velho Tá muito Dá pra ver de longe Baixo d'água é muito fácil Olha lá ela Tubarão comer a boneca Ai Olha Passei em cima dela, amiga Passei por cima Não vai pegar ou não, fia Sai fora Pega ela, amiga Pega ela Cadê ela Tô vendo ela debaixo d'água Ai, graças a Deus Amanheceu Ai, agora vai ser mais difícil Deixar ela Destruindo as coisas Pera aí Agora ela vai pegar, amiga Agora ela vai pegar Agora vai Vai, amiga Vai que ela vai pegar Ela vai pegar agora Olha lá Debaixo do mar Debaixo do mar Tá quase morrendo, amiga Tira, tira, tira Quase, quase, quase Que arma é essa que você tá usando? Que arma ruim Mulher, pega Pegar aquela outra Desculpa, desculpa Ela tá concentrada Como que pega? Ai, compra aí Quantos dentes de tubarão você tem? 25 mil Nossa, tem os 66 mil Não sei da onde Eu também não sei da onde Que eu tenho esses daqui Vai, vai, vai É porque eu acho que a gente Jogou no pré-lançamento Daí a gente deve Deve ter ganhado bastante Ah, esse não é o primeiro Aquele lá, não? Ele é o segundo Esse aqui Ah... Esse é o second, amiga É o segundo Ela tá explicado Cadê ela? Olha lá, ela Ela tá tentando Ah, toma! Que dito! A Mila não teve vez, gente Perdeu Olha lá Eu dei Tudo culpa da Larissa Tudo culpa dela Eu dei 882 de dano Quase praticamente o jogo todo E a Lari deu 135 Arrasamos, né, Lari? Ah! Vai! Não pegou os... Meu Deus Muito bom! Pegou os bebezinhos, gente Não pegou, não pegou Não pegou, não Galerinha, comprei um barquinho novo, gente Só cabe dois Meu Deus Só cabe dois, gente A Mila Vamos! Tô aqui Como assim só cabe dois? Só cabe dois Eita, olha a orca Só cabe dois, amiga Olha o tamanho do barco Olha, eu tô aqui É, a Lari tá lá atrás E não tem mais outro lugar Miga, fica aí dentro Ela ficou pra trás Como que você pega? Olha, ele entra no fundo do mar, amiga Não, espera, não Espera Não, não Tô parada aqui Gente, eu tô parada aqui, gente Mano, você ficou andando Vai que só tem dois lugares Só tem o meu e o outro E agora, Lucas? Como que você pega um pergoto? Amiga, eu não sabia Tenta ficar aí dentro Oi Tenta ficar aí dentro Tá, vou procurar outro barco A boneca Ali é o tubarão Não, ali não Ele não vai pegar a gente Vou correr Gente, ele entra Ó, ele vai até o fundão Nossa, que escanto Ui, que agonia Não posso ficar aqui no fundo, não Da agonia Ai Lucas, você me paga, mano Como que pode? Ade Ai Morri já, gente Não vou gravar com você Não vou Miga, o tubarão quebrou o barco Eu não vou mais gravar com você Mas eu não sabia que era dois Lugar só Bem feito Bem feito Quebrou o barco Quebrou Ai Me matou Me matou também Me mordeu Nossa, foi triste pros bebês Essa daqui, gente Essa foi muito E a Mila, tá viva? Deixa eu ver a Mila Ó, a Mila que tava sem lugar no barco Tá viva, viu? Deixa eu ver Aqui a Mila Ó lá, matando que nem uma perereca Gente do céu, que que é isso? É a única bebezinha que sobreviveu, gente Porque do resto Meu pai de xanda Tá nadando, fica igual uma rã Nossa senhora Me ajuda, meu Deus do céu Pois é, vai nadando, fia Sobrevive Galera, não se esqueça de deixar o like de vocês no vídeo Se inscrever no meu canal, no canal delas Que vai estar na descrição E seguir nas redes sociais, vai estar na tela Gente Enquanto minha amiga dá a vida Dá a vida tentando ganhar, gente Meu Deus, onde tá o ambulante? Ele quer comprar que nem dava Onde ele deixa, onde ele tá? Ai, eu não sabia que era só dois lugares Mas era meio óbvio também Gente, tem mais coisa na loja Quer ver, ó Tem uma coisa... Tem Cadê? Vai, vai, vai Ai, tinha outra coisa Que que era? Tinha um negócio mó da hora Ai, gente Ah, um UFO, gente A gente pode voar, eu acho Aqui, ó Que bapho Mas eu acho que só cabe um Não vou comprar, né? Porque a gente tem que pensar nas meninas Ó o tubarão ali É, não pensa nos amigos Pois é Tubarão ali, ó A minha amiga em cima do... Dando a fita pra sobreviver Vai Olha ela Olha ela Nadando horrores Vai, vai Nada e tudo Nadadora profissional Nadadora profissional Gente, quem falou que o bebê não sabe nadar? Tome, 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 tome Claro que falou Falaram, miga Falaram sim, miga Falaram Falaram Olha, no próximo vídeo a gente pode construir o meu próprio bar Me achou Me achou É muito escândalo Morri Meu Deus Ela foi engolida pela orca Ih, gatinha Ai, eu odiei Era a orca Matou ela, a orca Bora pra última partida então, gente Bora, bora Bora Gente, começou E olha o barco que eu peguei agora Pra elas não falar mais que não tem espaço Não, galera Essas meninas velhas Falar que não tem mais espaço Não, falam que não tem espaço É, agora eu peguei também um gigante Olha Ai, minha arma Quem que é essa pessoa que já sai atirando no tubarão desse jeito? Eu consigo com a minha arma Ah, claro, né, meu bem Ai, a gente tem que ter outra arma As meninas sentadas ali, gente Esse barco é muito grande Pelo amor de Deus Esse barco é enorme Chama pouca atenção, graças a Deus Pouca atenção, né, miga Ele só é um... Dá o brilho, assim, de quilômetros Eu quero outra arma Eu quero, eu quero Ah, eu quero Deixa eu ver outra arma aqui que tem Ah, eu tenho a melhor arma Beijos E o melhor tubarão também Não, não é o melhor tubarão Ainda deixa o rastro O rastro de fumaça rosa Verdade, amiga Sim Olha que da hora Tem skin pro tubarão, gente Dá pra vocês comprarem a caixa pra ganhar a skin do tubarão Eu não ligo não, tá? Ih, tem esbalde de isca Atrai o tubarão pra sua localização Nade 25% mais rápido que o barbatana Pera em torno da sua própria tartaruga Que que é isso? Você ganhou uma tartaruga? Que da hora Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! Segura! Segura! Gente, ele quebrou tudo Meu Deus, deixa eu sentar aqui Estão vindo aqui sentar junto Olha lá, ele travou Ele travou Atira Atira nele Travou, travou, travou Atira, vai Vai que agora Ai! Tá quebrando tudo Cadê ele, gente? Tá lá, tá lá, tá lá Corre, atira nele Caramba! Vai que vai, vai Ele bugou, gente Não sei Não, eu não Por quê? Amor, você não viu A traseira do carro Do barco Quebrou tudo Ai, amiga O patinho, o patinho, o patinho Vem, amiga, vem Vem, filho Vem, tinho Patinho Passa a buscar eu aqui Ai, gente Eu tô aqui perdido Aqui na beira da água Vai matar o tubarão já Vai matar Os bebezinhos sobrevivem Mais uma Oh, boa Deu boa, deu boa Aê, gente Os bebezinhos conseguiu Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.